Olá, boa noite. Greve nacional dos caminhoneiros. Dia de protesto afeta entregas e provoca transtornos e bloqueios em rodovias gaúchas. Reajustes de combustíveis impulsionam dólar e refletem no bolso do trabalhador e no consumo. Veja também. Semana da conciliação do TRT incentiva a cor dos trabalhistas. O Estado tem 480 mil processos em trâmite. Telefone 135 e internet substituem balcão do INSS em requisições de aposentadoria por idade e salário maternidade. E ainda, brasileirão, Grêmio empata com o Lanterna e Inter precisa pontuar em casa hoje para escapar dos Equados. E no dia em que a Petrobras anunciou novos aumentos nos preços do óleo diesel e da gasolina, caminhoneiros realizaram manifestações em várias rodovias do país, criticando os valores cobrados. Aqui no Estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve pontos de protesto em quase 30 rodovias federais. Já nas estradas estaduais, o fluxo de veículos foi liberado em todos os locais onde havia bloqueios, de acordo com o último boletim do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Os efeitos da paralisação dos caminhoneiros chegaram ao Palácio do Planalto. Uma reunião de emergência para tratar do tema com a presença de vários ministros foi convocada pelo presidente Michel Temer. Na BR-392, em Santa Maria, o protesto aconteceu na saída da cidade em direção a Rio Grande. De forma pacífica, os manifestantes convidavam os colegas a aderir à greve. A indignação contra os constantes aumentos no preço do combustível era visível em diversas faixas. O objetivo da nossa manifestação não é trancar avenida, não é trancar via, não apoiamos nenhum tipo de vandalismo. A gente só está assegurando o nosso direito na Constituição Federal, que diz o nosso direito de manifestação. Muitos estão aderindo, estão aceitando, a maioria, né, e os veículos de passeio, outros, ambulância, outros que não tem nada a ver com a nossa reivindicação, né, está livre a pista para eles passarem. Além do preço do diesel, outra situação preocupa a categoria, o frete de retorno. A gente tem alguns itens que a gente vem pedindo, solicitando aí, para que seja atendido, né, que o governo olhe para nós, para essa categoria, né, referente a esse frete de retorno. Porque, na verdade, se tu faz 10 fretes no mês, 5 fretes é de graça, né. Então, nunca se viu como é que você pode trabalhar 15 dias no mês, ganhar 15 dias e 15 dias você trabalhar de graça. Em alguns postos, a gasolina comum já ultrapassou a barreira dos 5 reais no Rio Grande do Sul. A indignação dos motoristas se refletiu em bloqueios de estradas, cartazes espalhados nas rodovias e centenas de caminhoneiros paralisados em todas as regiões do estado. Em Erechim, no norte do estado, os motoristas colocaram fogo em pneus no entrocamento da BR-153 com a ERS-135, duas das principais rodovias da região. A manifestação contra o aumento do preço do diesel começou por volta das 11 da manhã e foi acompanhada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os caminhoneiros não chegaram a bloquear a rodovia, apenas convidaram colegas para pararem de forma voluntária. Em Camacuã, um grupo de caminhoneiros está mobilizado próximo ao posto SIM, no acesso norte ao município. Conforme as informações dos policiais rodoviários, cerca de 50 caminhoneiros estão mobilizados no local e solicitam a parada dos colegas da categoria para aderir ao protesto, mas sem bloquear a rodovia. Durante a madrugada, pneus foram queimados nas marchas da rodovia como forma de chamar a atenção para o protesto. A manifestação segue de forma pacífica e o principal objetivo da categoria é redução no preço do diesel, que vem prejudicando o custo do transportador. Os caminhoneiros solicitam também o apoio de outras categorias descontentes com o aumento dos combustíveis para o movimento. O Instituto Nacional de Seguro Social alegou economicidade para justificar o encerramento, nesta segunda-feira, das atividades de duas de suas agências na capital. Na Zenha, a Avenida Erco Veríssimo e também na Petrópolis e na Protássio Alves. Os prédios onde era feito o atendimento eram locados. Os requerimentos agendados nos locais serão atendidos até 15 de junho. Depois, o segurado deverá agendar pelo telefone 135 a transferência para outra agência. E começaram a valer hoje as novas regras para a solicitação de alguns benefícios do INSS. Entre eles, a aposentadoria por idade urbana. Já não é mais possível agendar uma data presencial para o atendimento. E agora, o pedido é feito via internet ou pelo telefone. Alguns usuários aprovaram a novidade, outros nem tanto. De hoje, o INSS não vai mais receber pedidos para os dois serviços diretamente no balcão das agências. O encaminhamento de aposentadoria por idade e do salário maternidade, ambos urbanos, será exclusivamente pelo telefone 135 ou pelo portal meu INSS na internet. Nas agências, hoje pela manhã, teve quem apostasse na facilidade. Tem que gastar passagem, chega aqui, tem que enfrentar fila, pegar sem, esperar um monte. Um monte de tempo, então, seria melhor assim. Mas também quem acreditasse na limitação do acesso eletrônico. Para um recurso mais próximo, né? Seria a minha família ou uma pessoa dentro da possibilidade que pode me ajudar. A lei é deles, mas aí é meio difícil para nós, né? Demorou um pouco, os dois dias, mas eu consegui. Acho que devia ser mais fácil, de repente, até aqui mesmo, né? Seria o mesmo acesso, porque tu vai lá na página, tu não sabe qual é o campo que tem que ir e tal, né? No telefone também, tem que ir e tal, cai numa urna, tem que achar onde que tu quer ir. O INSS avalia que somente 20% dos pedidos, no caso das aposentadorias, serão concedidos automaticamente. Oito em cada dez solicitantes nos meios eletrônicos, ainda precisarão agendar e levar documentos até a agência. Este advogado, há 15 anos dedicado ao direito previdenciário, ressalta que a informatização é um caminho sem volta. Um convênio entre o INSS e a OAB, por exemplo, já permite hoje que os escritórios encaminhem todos os processos com documentos digitalizados, sem precisar ir à agência. Mas, pela experiência, alerta que o perfil da maioria dos segurados em idade para a aposentadoria pode até afastar o encaminhamento do benefício. Os números mostram que são concedidos às pessoas de uma classe menos favorecida. Pensemos assim, a pessoa liga para o 135, o 135 responde, o servidor que está atendendo lá responde, olha, o senhor não tem condições de se aposentar, o senhor aparentemente não tem 15 anos de contribuição, por exemplo. Mas eu vou agendar um horário para que o senhor vá até a agência do INSS. Quantas pessoas será que não vão desistir por aí mesmo? Será que a pessoa não vai pensar assim, bom, se já me disseram que eu não tenho direito, por que eu vou perder meu tempo indo até uma agência do INSS? Estes são os primeiros, mas o objetivo do INSS é ampliar o encaminhamento eletrônico para outros serviços. E ainda hoje, o estímulo à produção cultural no Estado. E ainda, Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, até sexta-feira, evento do Tribunal Regional do Trabalho incentiva o acordo em qualquer etapa do processo. Milhares de processos judiciais devem terminar com um acordo na Semana de Conciliação Trabalhista. A ideia é buscar um acerto que satisfaça empregadores e trabalhadores. E a recomendação é que audiências sejam encaminhadas com orientação de advogados. Mais de 480 mil processos trabalhistas tramitando no Rio Grande do Sul em diferentes estágios. A Semana de Conciliação Trabalhista, que vai até sexta-feira, deve realizar mais de 2 mil audiências para processos onde existe a possibilidade de acordo. Segundo o desembargador Ricardo Martins, a conciliação da forma que é construída nesse processo é sempre uma boa solução. É aquela conciliação qualificada que as partes com as suas expectativas, pretensão e defesa que envolvem o litígio, construam aquilo que entendem adequado. Evidentemente acompanhado por advogados que conhecem. Então é esse tipo de conciliação. A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul não pensa e não atua jamais em conciliação que não seja esse foco. A engenheira civil Juliana Frediani estava otimista. Seu processo contra a empresa, que a demitiu, já dura três anos. E a conciliação é uma possibilidade de finalmente resolver a pendência. Sempre a gente tem que ouvir os lados, né? Eu me senti prejudicada, mas também a empresa deve ter se sentido. Então a gente tem que chegar a um consenso, né? O pintor automotivo Júlio Nunes saiu satisfeito da audiência. Ele, que não tinha recebido as verbas recisórias no momento da demissão e ainda sofreu dano moral, conseguiu um acordo. Agora acho que acabou essa polêmica que estava, né? De tantos anos a gente está tentando receber esse dinheiro e agora veio. Veio para esse lado, mas veio, né? O período de inscrições para a semana de conciliação já encerrou. Mas trabalhadores e empregadores que desejarem fazer um acordo podem solicitar uma audiência a qualquer tempo. O TRT recomenda que a pessoa peça auxílio de um advogado para fazer o pedido. E agora a gente vai falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos. Inter joga daqui a pouco no Beira Rio contra a Chapecoense, precisando de uma vitória. E o Grêmio não jogou muito bem contra o Lanterna do Campeonato e voltou de Curitiba agora no final de semana apenas com um pontinho, né? Conta mais para a gente, Cris. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Foi um jogo que se o Tricolor quase não sofreu perigo na defesa e teve grande posse de bola mais uma vez, não conseguiu transformar essas vantagens em chances de gol. Diante disso, o resultado não poderia ser outro. 0x0 contra o Paraná, lanterna do Brasileirão, fora de casa. Já o Inter, depois de quatro jogos seguidos contra times que estão na ponta do campeonato, enfrenta daqui a pouquinho, às oito da noite, a Chapecoense aqui no Beira Rio. Vamos ver então os preparativos para essa partida e também um resumo do jogo do Grêmio de ontem. Olhe na tela. Jogando com todos os titulares disponíveis, o Grêmio teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu ameaçar o Paraná. O time da casa marcou forte o Tricolor, não permitindo conclusões a gol durante todo o primeiro tempo. No segundo, o Grêmio seguiu com dificuldades, mas chegou na área adversária. André chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento. As melhores chances surgiram nos 15 minutos finais, principalmente nesta cabeçada de Cícero, após cruzamento de Ramiro, que obrigou o goleiro Tiago Rodrigues a fazer boa defesa. E ficou nisso. Grêmio 0, Paraná 0. Com o resultado, o Grêmio caiu para oitavo lugar, com nove pontos em seis jogos. O Paraná é o lanterna da competição, com dois pontos. Após empatar o Grenal no último final de semana, o Inter volta a campo esta noite pelo Brasileirão contra a Chapecoense. O Colorado terá à disposição todos os seus titulares, inclusive da Alessandra e William Potker, beneficiados com o efeito suspensivo de suas punições aplicadas pelo STJD. Edenilson, que se lesionou contra o Cruzeiro no fim de abril, também está de volta. Há cinco jogos sem vencer, o Inter quer aproveitar o fator Beira-Rio e garantir três pontos esta noite. A provável escalação terá Danilo Fernandes no gol. Os quatro da defesa serão Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago. O meio campo terá Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro. William Potker e Leandro Damião completam o ataque. Inter e Chapecoense entram em campo às oito horas da noite. Lília, em uma atualização de última hora, o Inter acabou de divulgar que o D'Alessandro sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo, então está fora do jogo de logo mais. Ele que tinha conseguido o efeito suspensivo poderia jogar hoje, mas em razão dessa lesão, então não joga um desfalque importante para os colorados. Por hoje era isso, mas eu volto daqui a pouquinho no TVA Esportes para falar mais desse jogo do Inter, dos desfalques, dos desfalques do D'Alessandro, agora que nós ficamos sabendo, e também do empate de ontem do Grêmio, com convidados bem especiais. Espero vocês, então, a partir das sete e meia. Tá certo, Cris. O pessoal vai continuar reclamando, então, do D'Alessandro. Mais uma vez. Obrigada. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, esteve hoje em Porto Alegre. Titular da pasta desde julho do ano passado, ele e técnicos do Ministério estão percorrendo capitais brasileiras com o circuito hashtag Cultura Gera Futuro. A atividade vai capacitar produtores locais e quer fomentar a busca de recursos para o setor, que em 2017 movimentou 2,64% do PIB brasileiro. A palestra do ministro Sérgio Sá Leitão foi para mais de 300 produtores culturais gaúchos no Teatro São Pedro. O Rio Grande do Sul é o quarto estado em projetos aprovados pelas leis federais de incentivo à cultura, a Ruanê e as leis do audiovisual. No ano passado, 433 iniciativas daqui captaram mais de 73 milhões de reais. Sá Leitão disse que o Ministério está enfrentando as críticas e o grande passivo de prestações de contas não analisadas. Mas ressaltou que o valor para a cultura só representa 0,64% de todo o montante de renúncia fiscal do Brasil. Precisamos fazer com que mais empresas se utilizem deste mecanismo para patrocinar projetos culturais. Então, formação e capacitação é um elemento importante, sensibilização das empresas e dos empresários é outro elemento importante e também o dever de casa que nós já fizemos e continuamos a fazer no sentido de tornar a lei Ruanê muito mais simples, muito mais dinâmica, muito menos burocrática, reduzir as barreiras, diminuir a desigualdade, desconcentrar os investimentos. A Secretaria de Cultura do Estado também incentiva a captação e investimentos locais. Estamos buscando também ferramentas de fomento que façam os municípios também botar um pouco a mão no bolso. Nós tivemos editais do Fundo de Apoio à Cultura que premiam melhor prefeituras que têm fundos municipais de cultura. A própria Lei Estadual de Incentivo à Cultura também criou um mecanismo que para prefeituras que estejam botando recursos e que haja conselhos municipais de cultura, então elas podem buscar mais recursos na lei estadual. A campanha Cultura Gera Futuro, apresentada aos produtores, destaca o potencial criativo aliado ao impacto econômico das ações pelo país. No ano passado, a cultura gerou 10 bilhões e 500 milhões de reais em tributos federais, criou mais de um milhão de empregos diretos e está entre os dez maiores setores da economia brasileira. O Ministério já pediu ao governo federal a edição de projeto de lei ou decreto para que a previsão de 3% da receita da Loteria Federal para a Cultura seja um instrumento de descentralização de recursos, hoje concentrados no eixo Rio-São Paulo. Nós precisamos ter na cultura a mesma coisa que há no esporte, graças à lei PIVA, os recursos podem ir diretamente da caixa para projetos culturais no país inteiro. Penso que se conseguirmos isso, poderemos injetar cerca de 400 milhões de reais ano diretamente em projetos culturais no país inteiro e com cotas regionais para garantir uma efetiva descentralização desses recursos. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado e ainda o impacto da alta do dólar na economia. A massa de ar polar perde a intensidade em algumas regiões do Estado nesta terça-feira. A previsão é de tempo firme e baixas temperaturas. Terça-feira vai ter geada ao amanhecer na Serra e no Norte do Estado, podendo se estender também a parte da região central. O dia fica ensolarado no oeste, nas demais áreas de previsão de sol, com algumas nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 10 graus e máxima de 18 graus. Já em Caxias do Sul, na Serra, amanhã mais fria, com mínima de 6 graus e máxima de 14 graus. Em Bajé, na Campanha, mínima de 6 graus e máxima de 15 graus. Os preços da gasolina e do diesel voltam a subir nas refinarias a partir de amanhã. A Petrobras confirmou um reajuste de quase 1% nos dois combustíveis. O aumento se deve às oscilações do valor do barril de petróleo no mercado externo. E a alta do dólar é outro fator que tem consequências para o bolso do consumidor e afeta diretamente o nosso dia a dia, como nas compras de supermercado, por exemplo. É que a cotação da moeda norte-americana pode provocar elevação dos preços de produtos com matéria-prima importada. Nos primeiros cinco meses do ano, os combustíveis já aumentaram 6,71% em Porto Alegre, pelos dados do Instituto de Economia da URGS. O dólar aumentou 12,8%. O preço dos combustíveis eleva os valores de quase todos os produtos e serviços. O aumento da moeda americana onera os preços de produtos com matéria-prima importada, como os de higiene e limpeza. E também dos que dependem do trigo, por exemplo. O Brasil produz apenas metade do cereal e importa o restante. O resultado é o aumento no preço da farinha, com reflexos no pão, biscoitos, bolos e massas. A Associação Brasileira das Indústrias do Setor projeta um aumento de 20% sobre o preço do pão e 12% das massas. Tudo isso para uma inflação oficial medida pelo INPC de 0,69%. Para o consumidor, a conta não fecha. O meu salário não aumenta. O nosso poder aquisitivo, quem é pouco baixo, o salário não aumenta. A economista Daniela Sandi, do Diese, explica que o aumento do dólar acaba gerando essa pressão inflacionária e quem primeiro sente é o consumidor. Segundo ela, a elevação expressiva da moeda norte-americana se deve a fatores internos e externos. O Banco Central tem tentado conter essa volatilidade, colocando mais moeda, mais dólar no mercado, mas ele não consegue controlar essa tendência de alta, justamente por esse cenário interno de incerteza em relação às eleições e também a própria política dos Estados Unidos com uma taxa de juros mais atrativa, que acaba trazendo essa fuga de investidores aqui no Brasil. Um projeto desenvolvido dentro do Presídio Feminino da Capital leva oportunidade de trabalho às apenadas e colabora com a preservação ambiental. Uma ação que presta um serviço público de grande utilidade e ajuda a transformar vidas. Separar o lixo eletrônico e dar o destino correto a cada peça. Tiro o parafuso. Já separo o parafuso, porque a gente coloca dentro de uma garrafa PET para mandar. Separo o plástico. Essa parte aqui é plástico. Separo a placa. Plástico também. Aqui também. Isso aqui vai para o plástico. O fio. Retiro o fio. Separado o fio. Esse é o trabalho de CS e outras cinco apenadas do Presídio Feminino Madre Pelletier. De segunda a sexta, elas fazem a reciclagem de computadores e outros aparelhos. E assim recebem um salário de R$ 660,00 e redução na pena de um dia a cada três trabalhados. Para mim é uma ótima oportunidade, porque mais rápido eu irei para casa com a minha família. E não sei, me sinto livre. No momento que eu estou trabalhando, eu me sinto livre, não me sinto presa. Assim funciona o projeto Sustentare. Diferentes órgãos do governo do estado doam equipamentos eletrônicos que não serão mais usados. Tudo o que não tem mais condições de uso é levado ao presídio pela empresa JG Gerenciamento de Sucatas. Os materiais são separados para depois serem reaproveitados. As detentas recebem treinamento e a possibilidade de fazer da atividade um novo ofício. Elas se sentem produtivas, elas têm um sustento para elas ou para a própria família, para ajudar essa própria família. E o mais importante para elas também é o fato da remissão, que é a cada três dias que elas trabalham, elas diminuem um dia de pena. Em abril deste ano, a empresa que gerencia o serviço recebeu o selo nacional de responsabilidade social pelo trabalho desenvolvido no presídio. Se alguns empresários pudessem também pensar e montar linhas possíveis de serem trabalhadas dentro dos presídios, é uma coisa legal, porque tem a parte econômica. Mas eu acho que o que pega mesmo é o quanto que a gente pode fazer, porque a gente fica sempre apenas reclamando como será que os detentos e as detentas sairão dos presídios. E a gente está fazendo alguma coisa. A gente sabe que as meninas que passam por aqui, elas podem então estar aprendendo uma profissão. E a forma do empresário também botar a mão na massa e não só esperar resultados virem. De 2017 até hoje, mais de 130 mil quilos de materiais já foram reciclados. E para a CS, fazer parte disso é um estímulo. No momento que isso aqui não é retirado, não vem para cá, fica poluindo os rios, poluindo toda a nossa natureza. Isso é muito importante, esse projeto que está acontecendo aqui. E você se preocupa com toda essa questão também? Com certeza, com certeza. Me preocupo com o futuro. Tem minha filha que tem o futuro e minha neta também. E a gente depende disso, de reciclar para ter uma limpeza geral do mundo. O Panorama volta amanhã às 7 da noite. Fiquei agora com o TV Esporte. Uma boa noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho